Amor E que te falei mil coisas sem pensar Na hora até jurei que não iria mais voltar Desculpa, nasci pra te amar Eu quis me aventurar, viver outra ilusão Mas quando a gente ama quem governa é o coração Desculpa, cansei de solidão Me amarra no teu corpo, me prende em tua boca E mostra que me perdoou Acende o meu desejo, o fogo do teu beijo Me dá de novo o teu amor Amor, eu hoje aqui voltei Pra ficar perto de você Desculpa, mas não aguentei Uma semana sem te ver Eu sei que te falei mil coisas sem pensar Na hora até jurei que não iria mais voltar Desculpa, nasci pra te amar Eu quis me aventurar, viver outra ilusão Mas quando a gente ama quem governa é o coração Desculpa, cansei de solidão Me amarra no teu corpo, me prende em tua boca E mostra que me perdoou Acende o meu desejo, o fogo do teu beijo Me dá de novo o teu amor Me amarra no teu corpo, me prende em tua boca E mostra que me perdoou Acende o meu desejo, o fogo do teu amor Me dá de novo o teu amor Me amarra no teu corpo, me prende em tua boca E mostra que me perdoou Acende o meu desejo, o fogo do teu beijo Me dá de novo o teu amor